Olá! O estado do Amazonas, além de ter vivido o colapso do sistema de saúde em janeiro, também lidera um triste ranking. É o primeiro lugar entre os estados que mais promoveram despejos durante a pandemia, segundo dados da campanha Despejo Zero. Na nossa reportagem, tratamos da aprovação do projeto na Câmara dos Deputados que proíbe as remoções durante a pandemia. Na entrevista central, um papo sobre cinema. A cineasta Camila Freitas, diretora do Filme Chão, fala do sucesso do projeto em festivais internacionais e da relação que o cinema brasileiro tem com os movimentos populares. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerga e o Central do Brasil está no ar! Central do Brasil Em meio às adversidades e ao luto vivido durante a pandemia, muitos de nós têm se perguntado como sairemos depois desta difícil experiência. A ativista feminista Sara de Roury nos fala sobre a urgência do sonho para construir um futuro melhor. Embarque imediato Como vai ser o Brasil que a gente quer construir? Para sair do cercadinho do nosso pensamento, às vezes tão colonizado, tão pequenininho. Aquele pensamento que às vezes nos diz e nos ajuda a pensar como faz para cuidar melhor do mundo que já existe e nem sempre pensar um outro mundo que a gente quer fazer. Na minha cabeça, eu chamaria, numa mesma sala, artistas, escritores, loucos, crianças. Aqueles e aquelas que têm coragem de pular o cercadinho da realidade e ajudar a imaginar o que vai ser esse Brasil. E depois, só depois, eu chamaria os especialistas para então colocar na prática como é que vai ser esse Brasil possível. Imaginar outro país a partir desse encontro de pessoas livres delirantes criativos, criativas ousados utópicos Sonhar uma nova realidade é absolutamente urgente. Alguém já falou antes de mim que a gente está sonhando, mas está acordado. Eu acho que sonhar é urgente. E você? E é a solidariedade por meio das campanhas dos movimentos populares que têm garantido o direito ao sonho e a dignidade para muitas famílias brasileiras durante a pandemia. Nayatawani mostra nos trilhos do Brasil algumas iniciativas que vão além da doação de alimentos e itens de prevenção ao vírus. Vamos conferir. Trilhos do Brasil Espalhada em vários estados brasileiros, a Rede Emancipa, movimento social de cursinhos populares pré-universitários, tem realizado diversas ações de doações de alimentos, além da entrega de cartilhas de vacinação para conscientizar o povo. Bianca Valoschi faz parte do projeto. Ela nos conta sobre a importância da solidariedade ativa, principalmente no campo da educação. Para nós esse combo de cesta básica e cartilha é a forma mais potente da educação popular. E temos levantado o mote ao longo da pandemia que é vacina para viver, educação popular para transformar. A organização Terra de Direitos, que atua na defesa de direitos humanos há 19 anos, também tem fortalecido a rede de solidariedade doando cestas básicas no Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e vários outros estados, como explica o integrante do movimento, Pedro Martins. As cestas distribuídas, sejam cestas básicas, cestas agroecológicas, elas permitiram que, por muito tempo, as famílias conseguissem se garantir com o mínimo de sustento nas suas casas para enfrentar esse período de crise. O projeto Globalizando, presente em todas as regiões do país, oferece aulas gratuitas de línguas estrangeiras para estudantes de baixa renda. Luca Fachini é um destes alunos. Ele nos conta que iniciativas como esta trazem esperança para o futuro dos jovens. Eu, por ser de uma família de baixa renda, eu não tinha condição de poder pagar alguma preparação que muitas escolas de idiomas oferecem. Então, por aí, tem diversas escolas de idiomas que vão estar ensinando essa preparação, mas, para mim, era impossível e isso tornou um dos meus sonhos possíveis. Eu pude poder me aplicar e, consequentemente, ser aceito em uma universidade. Projetos de solidariedade como estes têm semeado a esperança e feito frente à ausência de políticas públicas. E agora, uma notícia alentadora que vem do Congresso. O projeto de lei que proíbe a realização de despejos durante a pandemia foi aprovado. Essa vitória traz um alívio para aproximadamente 70 mil famílias que, segundo dados da campanha Despejo Zero, correm risco de remoções. A reportagem é de Carolina Batailler. A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 18 de maio, o projeto que proíbe despejos de imóveis em áreas urbanas e rurais até dezembro de 2021. Na opinião do Coordenador Nacional da Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, essa medida pode auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica e garantir o direito à moradia neste momento de crise sanitária. e que foi uma grande luta e continua sendo uma grande luta dos movimentos populares para impedir o absurdo que é despejos no campo e na cidade em plena pandemia, quando a recomendação das autoridades sanitárias, de todo mundo científico na área da saúde, é as pessoas ficarem em casa. Ora, como pode as pessoas ficarem em casa se o próprio Estado o despeja de seus lares? O texto da proposta prevê que medidas como ordens de despejo ou liminares proferidas antes do período de calamidade pública decretado em 2020 não poderão ser efetivados até o fim de 2021. Isadora Brito, Coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, acredita que a vitória na Câmara sinaliza a possibilidade de aprovação no Senado. Foi uma vitória muito, muito, muito árdua, mas se a Câmara, que é mais conservadora, deu essa votação expressiva de forma positiva, também coloca no colo do Senado a responsabilidade de não recuar. Então, eu acredito que a gente vai ter aí uma boa resposta no Senado, mas precisa manter a mobilização nas redes, nas ruas e cobrar para que isso seja efetivo. De acordo com dados da campanha Despejo Zero, existem no Brasil cerca de 70 mil famílias vivendo sob ameaça de despejo. Os representantes dos movimentos populares avaliam que a pandemia e a crise econômica acentuaram esse problema. O filme Chão, da diretora Camila Freitas, estreou recentemente nas plataformas digitais e foi bem avaliado em festivais internacionais. A obra trata da resistência de trabalhadores sem terra em uma ocupação no estado de Goiás. Camila é a convidada de hoje da Entrevista Central e comenta sobre o desempenho do filme durante suas exibições, além de analisar os impactos do desmonte promovido pelo governo Bolsonaro na área da cultura. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central Hoje vamos conversar com a cineasta Camila Freitas, diretora do filme Chão, que estreou recentemente em plataformas de streaming e foi exibido no Festival de Berlim. Camila, muito obrigada pela entrevista. Você dirigiu um filme que relata a luta do MST em Goiás. O documentário foi elogiado em muitos festivais, inclusive internacionais. A que você atribui o retorno positivo? A questão da terra é um impasse estrutural que nunca foi resolvido e que nos constitui. Está na base de diversas injustiças, preconceitos, racismo, enfim, toda sorte de desigualdade no país. Mas eu acho que o momento que a gente está vivendo, com a chegada da extrema-direita no país, com todas as crises políticas, econômicas, sociais e ambientais que a gente tem vivido, e com essa crise sanitária que, enfim, jogou a gente num abismo em que todas essas diferenças têm se acirrado muito mais, mas eu acredito que o mundo está muito atento a todas essas questões, né? E, finalmente, a gente tem trazido isso para a arte, para o cinema, de uma forma muito intensa, para, enfim, que as obras discutam essas questões, né? Então, felizmente, o filme pôde ganhar esse espaço e contribuir nesse debate tão importante. O cinema pode ser uma ferramenta de impacto social? Eu acho que o cinema é uma das mais poderosas ferramentas de impacto e transformação social. Não só o cinema, né, mas as artes em geral, as potências do sensível, elas chegam a lugares que outras linguagens, às vezes mais duras, não conseguem chegar, né? E, com o cinema, as complexidades de questões como as questões agrárias, por exemplo, né, que a gente aborda no chão, elas podem emergir de uma forma menos, como dizer, preto no branco, elas podem emergir em toda a sua complexidade, né, com o tempo e a duração que a gente precisa para pensar essas perguntas, né? Você acredita que o cinema tem se comprometido mais com as mudanças sociais e os movimentos populares? Sempre houve movimentos e alianças, né, entre cineastas e movimentos populares. O MST, desde o começo da sua história, sempre soube fazer muito bem essas alianças, né, e tomar partido da presença de aliados, artistas, fotógrafos, cineastas, né? E o cinema brasileiro é muito marcado por esses movimentos e por esses interesses, né? O Jean-Claude Bernadette fala muito disso no livro Cineastas e Imagens do Povo, por exemplo. O que eu acho que tem acontecido e que é novo e que é muito valioso é uma apropriação dos movimentos populares da linguagem do cinema, né? O Movimento Sem Terra, por exemplo, tem uma brigada do audiovisual, Eduardo Coutinho, e tem diversas brigadas e iniciativas, né, espalhadas pelo Brasil afora, de usar o audiovisual, e não só o cinema, né, mas o audiovisual como ferramenta de luta. Que tipo de políticas são necessárias para que documentários nacionais sejam mais valorizados? Bem, a gente vinha num processo muito interessante nas duas primeiras décadas dos anos 2000, né, de quebra de hegemonias, de distribuição de recursos em âmbito nacional, né, com políticas de descentralização, de fomento, que passaram a contemplar pessoas produtoras pequenas, menores, em estados onde normalmente o dinheiro não circulava para a produção, né, e o chão é o resultado disso, né, é um filme estreante, é um filme de estreia, né, de uma diretora, eu, não conhecida, por uma produtora pequena também, que é a Trotoar, no Centro-Oeste, onde, historicamente, enfim, não é ali que mais tinha recurso para o audiovisual, né. Eu acho que o que a gente precisa fazer nesse momento é conseguir destravar e parar o desmonte que vem acontecendo desde o golpe de 2016 e desde Bolsonaro, né, com quem números editais e linhas de fomento foram congelados, os projetos passaram a ser avaliados com viés ideológico e isso é um grande entrave para a política, para as políticas do audiovisual. Gosta de um forrozinho? A dica de hoje da Parada Cultural é de um pesquisador e estudioso da obra de Luiz Gonzaga. Paulo Vanderlei nos recomenda dois projetos bem legais que difundem o cancioneiro nacional, com destaque para o forró. Vamos conferir? Parada Cultural Eu gostaria de dar duas dicas aqui para quem está em casa passando por essa pandemia tempos duros. Eu queria falar da Ritmo TV, que é uma TV dirigida pelo meu amigo querido Daniel Gonzaga, filho do Gonzaguinha, Neto Gonzagão, e que ele produz uma programação muito bacana voltada para a cultura. A gente entrevistou Ivan Lins, Renato Teixeira, Edu Lobo, então acompanha lá que é uma programação muito legal. A outra dica, que é lá de Nosso Pajaú, do Sertão, São José do Egito, aquela região toda ali de Pernambuco, que é a Nata Music, que é a nata da poesia, com a direção ali do Flávio Leandro, que é de Bordocol, mas que junto com o Vinícius Cregó, a Thieres, Máviael Melo, vem fazendo um trabalho muito bacana em divulgação da nossa poesia, da nossa genuína cultura. Mais cultura, que passageia o nosso coração, a nossa alma e nos traz esperança para tudo isso que a gente está vivendo. Um beijo no coração de todos, vacina já, tudo de bom! Muito bacana, excelente dica! O Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, arroba Programa Central do Brasil. Um bom final de semana e até mais! Música Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Música Música